Oi Silvano, voltamos! E aí, conseguiram fazer a atividade? Vamos fazer a correção? Todos com o livro aberto, páginas 172, 173. Vamos lembrar aqui quais são os passos para a gente poder resolver as situações e problemas. Primeiro a gente vai ler com atenção, depois a gente vai identificar a pergunta, fazer o cálculo e por último escrever a resposta. Isso aí tem que estar na nossa cabecinha, na ponta da língua. Os passos para a gente fazer um problema é ler com atenção, identificar a pergunta, fazer o cálculo e escrever a resposta. Então vamos lá! Na escola em que Carolina está ocorrendo uma divertida gincana, veja quantos pontos a equipe verde, que é a equipe de Carolina, ganhou em cada uma das três primeiras provas. Bom, então na escola da Carolina está acontecendo uma gincana, a Carolina faz parte da equipe verde e nas primeiras provas ela fez 20 pontos na corrida do saco, 30 pontos na mínica e 110 pontos na bola ou 6. Tá? Ela e a equipe dela, que é a equipe verde. Na página 173 tem a letra A. De acordo com as informações da tabela, responda. Quantos pontos no total a equipe verde ganhou nessas três primeiras provas? Bom, se a gente quer saber o total, a gente tem que contar todos juntos, né? Porque a gente vai fazer uma conta de mais, vai aumentar. Então a pergunta é, quantos pontos a equipe verde fez no total? Nas três provas juntas. A gente precisa somar o valor que ela fez em todas as provas. A gente vai calcular a corrida do saco, mais mínica, mais bola no 6. E aí eu montei aqui a continha, 20 da corrida no saco, 30 da mínica e 110 da bola ou 6. 0 mais 0 mais 0 igual a 0. 2 mais 3 mais 1 igual a 6. 1 sozinho é igual a 1 mesmo. Fiz aqui a continha e eu tenho um resultado de 160. Então a equipe verde, a equipe da Carolina, fez 160 pontos. Muito bem. Agora, na letra B, a gente tem o seguinte. Se a equipe azul está com 280 pontos, quantos pontos a equipe verde precisa ganhar para ficar com a pontuação que a equipe azul tem? Olha só a pergunta. Está dizendo o quê? Que a equipe verde tem menos pontos do que a equipe azul. E a gente precisa saber quantos pontos faltam para a gente chegar até a pontuação da equipe azul. Então a equipe azul está com 280, né? Ao todo, que a gente já sabe. E a equipe verde a gente contou lá na questão da letra A que tem ao todo 160 pontos. A gente vai descobrir quanto falta e se a gente quer saber quanto falta, a gente vai fazer o cálculo de menos. A gente diminui. Lembra que a tia falou? Quando a gente faz uma conta de menos, o número maior vai ficar em cima. A gente calcula o total da equipe azul, que é a de 180, menos o total da equipe verde, que é 160. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Zero menos zero, continua zero. Oito menos seis, eu tenho oito. E eu tirei aqui, cinco, tirei seis. Fiquei com dois. Muito bem. E aí eu tenho dois. E eu tirei um, eu vou ficar com um. Então o total ficou 120. Muito bem. Então, quantos pontos a equipe verde deve ganhar para ficar com a pontuação que a equipe azul tem? A equipe verde deve ganhar 120 pontos. Vocês vão conferir aí se vocês colocaram cálculo igual ou a resposta igual. Quem fez errado, é só apagar e colocar a resposta certa, tentar fazer novamente, tá? No final vai ter o dever de casa, uma listinha de exercícios, que vocês vão praticar um pouquinho mais. E problemas é uma coisa que a gente vai ver, a gente vai fazer por muito tempo, porque faz parte do nosso dia a dia os problemas de matemática. Então podem ficar tranquilos, a gente vai praticar bastante, tá? Bom, os exercícios propostos, a gente tem aí a questão quatro. O Tiago, ele queria comprar um rádio, mas não tinha todo o dinheiro para fazer o pagamento à vista, ou seja, o dinheiro todo de uma vez. Então ele combinou com o vendedor que ele ia pagar 150 reais no dia da compra e vai pagar mais 150 reais no mês seguinte. Então, quantos reais o Tiago gastará na compra do rádio? Bom, ele pagou 150 reais no dia da compra e 150 no outro mês. Então a gente vai contar o valor que ele pagou um mês, 150, mais o valor que ele pagou no outro mês, 150. Então aqui tem a continha, 150 mais 150. Zero mais zero é igual a zero. Cinco mais cinco é igual a dez. E aí, lembra quando a gente falou do dez? Quando a gente tem o dez aqui na casinha da dezena, a gente tem que colocar o zero aqui embaixo e um vai lá para cima na casa da centena. Lembra? Toda vez que o número que a gente está somando for maior do que nove, um número vai vir aqui para baixo e o outro número vai subir. Lembra que a gente falou isso? O tio Carlos também falou isso na aula de matemática. Depois a gente vai praticar outras continhas de matemática matemática que tem essa ideia do valium que a gente chama valium. Tá? Mas é só a gente contar dessa maneira. O dez, ó. Um com o zero é igual a dez, não é? Se a gente coloca o um e o zero do ladinho dele, então é a mesma ideia. A gente vai colocar cinco mais cinco é igual a dez. O zero vem aqui para baixo e o um, ops, vai lá para cima. Então agora a gente tem um mais um mais um que é igual a três. Trezentos. Ok? Então o valor total do rádio foi cento e cinquenta mais cento e cinquenta. Tiago gastará trezentos reais na compra do rádio. Por que foi essa pergunta? Muito bem. Então continuando, a gente tem aí a questão cinco que ela diz o seguinte. Em certo cinema durante a exibição de um filme duzentos e cinquenta cadeiras estavam ocupadas. se havia outras cento e cinquenta cadeiras vazias, qual deve ser a lotação máxima desse cinema? Bom, o que a gente precisa pensar aí? Para saber a lotação máxima do cinema, a gente precisa saber quantas cadeiras o cinema tem ao todo. Então a gente precisa calcular o total de cadeiras ocupadas, duzentos e cinquenta, mais o total de cadeiras vazias, cento e cinquenta. Porque a lotação seria se todas estivessem ocupadas. Duzentos e cinquenta estão ocupadas. E aí se a gente ocupasse as outras cento e cinquenta, o que a gente vai fazer? Uma continha de mais. Então a gente tem aqui, zero mais zero é igual a zero, cinco mais cinco é igual a dez, igual a gente fez na edição anterior. O zero vem aqui para baixo e o um lá sobe lá para a outra casinha. Ok? Então cinco mais cinco é igual a dez, zero, vai um lá para cima. Um mais dois, um mais dois, três, mais um ali embaixo, quatro. Então o total de cadeiras é quatrocentos. para ocupar a lotação máxima quatrocentos lugares. E aí nessa não tem uma resposta para a gente escrever porque é para a gente marcar X. Então a gente vai marcar um X na alternativa da letra A aqui, quatrocentos, que é a nossa resposta. Ok? Então feito isso, a nossa atividade para casa é um exercício complementar que eu já deixei a folhinha aqui para vocês. Vocês podem ou copiar no caderno de vocês, não esqueceram de colocar o cabeçalho, ou quem puder e quiser imprimir essa folhinha para poder fazer. Nessa folhinha vocês precisam escrever a resposta completa, tá bom? Um beijo e até a próxima aula! Tchau! Tchau!